Caio, é impossível imaginar a Europa de hoje sem o que foi o trabalho de França e Alemanha. E hoje, a gente olha para a França e a gente vê o presidente diminuído na sua estatura. A gente olha para a Alemanha e a gente vê um chefe de governo, Olaf Scholz, também bastante diminuído na sua estatura. A gente olha para a França e vê os partidos de extrema-direita, ultra-direita, como se quiser chamar. Estão bem na ponta do espectro de direita, na ponta do espectro político. E na Alemanha, igualmente. Que Europa se desenha? Eu sempre falo para os meus alunos que os últimos 75 anos na Europa foram, historicamente falando, uma exceção não à regra. E muitos espertos estamos voltando à regra. A Europa, historicamente, é um continente de conflitos, tanto internamente quanto entre países. E estamos vendo isso agora. Evidentemente, em circunstâncias muito particulares e diferentes. Eu acho que a França tem algumas particularidades políticas, sociais, que a Alemanha não tem. E, evidentemente, a extrema-direita na França está mais forte agora do que, por enquanto, está na Alemanha. Embora, acho que é bem possível, aliás, provável que a extrema-direita vença algumas eleições no leste do país. Na Alemanha. No leste da Alemanha, na segunda metade do ano. Então, estamos caminhando nessa direção que, me parece, está longe do fim. Eu acho que essa caminhada vai continuar. Porque, estrategicamente, nada está mudando. As coisas não estão melhorando para grande parte da população. Então, eu não vejo grandes mudanças. Ou seja,